Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui no canal. Voltamos à nossa programação normal após uma semana aí de lives do tradutor iniciante, né? Semana passada acabou que não teve vídeo para vocês descansarem um pouquinho, poder assistir novamente os vídeos da live aí, quem quis assistir para continuar anotando, pegar qualquer detalhe que faltou. E agora sim, voltamos ao nosso normal e voltamos já com o tradutor iniciante Responde que eu recebi aí nesse meio tempo. Vamos ver qual é a pergunta? É uma pergunta longa, tá? Então eu vou ler essa pergunta, acompanha aí comigo. Eu tenho a seguinte dúvida, quando enviamos um trabalho concluído, ele vai passar por um revisor que pode devolver o arquivo revisado apontando os erros ou sugestões para melhorias do trabalho, certo? Acontece que há traduções que não estão necessariamente erradas e a sugestão do revisor é uma questão de opinião. Nesses casos, seria aconselhável indicar uma fonte de tradução para justificar o ponto de vista da minha escolha na tradução? Por exemplo, citar o dicionário de Cambridge, essa questão das escolhas do tradutor, do revisor e tudo mais, é uma questão bem polêmica, mas eu vou explicar o que eu tenho visto aí pela minha experiência. Quando eu comecei na tradução, eu achava que era apenas uma questão de escolha de palavras, que o tradutor estava trocando seis por meia dúzia, mas no decorrer do caminho eu vi que não era só isso. É claro que você tem sempre que justificar suas escolhas, principalmente se é uma questão, um termo ou uma palavra que você teve que pesquisar a fundo para ver qual escolha seria melhor. Essa sim você tem que saber justificar. Mas se são palavras simples, apenas sinônimos, e eu gosto sempre de dar esse exemplo, a gente pode usar um termo, uma palavra, por exemplo, poupar ou economizar. Não necessariamente você precisaria ir num dicionário para buscar essa palavra, você sabe muito bem que são sinônimos, mas o cliente pode optar por querer usar, de repente economizar e não poupar, ou poupar e não economizar. Depende do público para o qual ele fala. Se é uma pessoa, um cliente mais formal, ele pode optar pelo economizar ao invés de poupar. Se for mais informal, de repente poupar. Gente, eu estou só jogando um exemplo, não quer dizer que uma palavra seja mais formal do que outra e tal. E aí o revisor já sabe qual é a preferência do cliente, mas não quer dizer que a sua tradução esteja errada. Agora, se de repente é um termo mais técnico, um termo que você teve que pesquisar realmente, você, o ideal não é citar apenas um dicionário, porque o dicionário, ele sim te dá, né, lá, os sinônimos, ele te diz mais ou menos o que aquela palavra significa, mas não quer dizer que só o fato de você, ah, eu fui no dicionário de Cambridge, eu fui no, enfim, eu fui na RAI, né, para o pessoal do espanhol. Isso não quer dizer muita coisa. Você tem que pesquisar aquela palavra dentro de um contexto. Porque o que acontece? Você tem ali o contexto todo que você está trabalhando, mas de repente aquela palavra, ela não é tão usual ou ela não se encaixa tão bem dentro daquele contexto que está sendo tratado. Há pouco tempo eu fiz um trabalho bem específico que envolvia algumas fábricas, alguns usos específicos de materiais e da arquitetura do local e eu usei alguns termos bem específicos dessa área de arquitetura e eu tive que pesquisar bastante. Então, assim, eu procurava a palavra e eu procurava também na internet não só a palavra, mas o contexto. E aí você tem que analisar também, né, toda aquela questão. E aí entra a questão da linguística de corpos e tudo mais. Como é que você vai pesquisar isso? Quem é mestre nisso aí é a professora Simone Rezende, né? Inclusive, ela fala bastante nos cursos dela sobre isso. Tá aí, gente, mais um motivo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Mais um motivo para você estudar tradução. Por que a tradução não é só você passar de uma língua para outra, né? Assim, geralmente, quem só fez um cursinho de língua estrangeira e não estudou tradução, não vai nem entender o que é essa questão de linguística de corpos, por que tem que ter essa pesquisa toda. A pessoa simplesmente vai buscar um sinônimo e vai encaixar ali naquela parte. E tradução não é isso. Tradução ela vai além, ela vai nessa pesquisa mesmo. E você vai ter que ver aquele termo. Como é que você vai encaixar? Aquele termo é usado nessa situação? Então, você vai começar a fazer pesquisas na internet para ver como é que você vai encaixar, se aquele termo se encaixa realmente ali. Qual é o melhor termo para ser usado? Às vezes, é um pouquinho diferente do que estava lá no dicionário, né? Ou então, a opção do dicionário que você achou que ficava boa não fica. E aí, essa questão que o revisor vai mexer mesmo. E aí, como eu falava, né? Nesse trabalho bem específico que eu fiz e que envolvia muito o termo de engenharia, de arquitetura, né? Nem engenharia, de arquitetura. Eu não sou dessa área, né? Eu não entendo muito. Eu tive que pesquisar bastante. E aí, o cliente mandou o arquivo para mim com as correções lá que o revisor mandou. E ele falou, olha, aqui a gente usa assim, aqui a gente usa assado. E eu tinha feito todo um glossário, né? Para eu conseguir fazer o trabalho de forma mais rápida. Não precisar ficar pesquisando a mesma coisa mais de uma vez. E caso o cliente mandasse um novo trabalho, eu já teria um glossário ali preparado para facilitar a minha vida. E foi quando eu comecei a alterar as escolhas que eu tinha feito no meu glossário pelas opções, pelas opções não, pelas soluções dadas pelo revisor. Por quê? Porque o cara entende daquilo, é a área dele. São os termos que aquele cliente usa e eu não sabia. Então, assim, o que era no dicionário sinônimo, tinha uma preferência pelo cliente daquela palavra, daquele termo, porque se encaixava melhor naquela situação. Então, assim, eu ainda tive uma aula. Eu amo quando eu recebo esses feedbacks assim, porque eu aprendo muito, aprendo bastante. E aí, eu fui alterando já no meu glossário, porque se via outro trabalho desse cliente, nesse esquema, eu já sei qual o termo certo que o cliente quer que eu use. Às vezes, às vezes, é alguns clientes. E aí, quando eu falo cliente, eu estou falando de agência de tradução e de cliente direto, tá? Porque ambos são nossos clientes. Tem cliente que manda já para a gente um glossário, manda para a gente já alguns termos que a gente pode ou não pode utilizar. E aí, quando vem esses termos que a gente não pode utilizar, é que são elas, né? Porque são justamente as palavras e os termos que a gente quer utilizar, que a gente acha que encaixa super bem ali. Mas o cliente não permite. Então, a questão da escolha não é apenas um sinônimo, tá? Ela tem a ver com todo um contexto, com a área com a qual você está trabalhando, se ela é muito especializada ou não. Então, não é simplesmente considerar um erro, ou considerar trocar seis por meia dúzia da parte do revisor. Fica tranquilo. O revisor, ele não está de marcação com você. O revisor não é seu inimigo, tá? O revisor não está ali para te ferrar. Ele não está ali só para mostrar serviços. Ele está ali para manter uma padronização de vocabulário, de estrutura, de termos mesmo do arquivo, né? Que são os termos utilizados pelaquela empresa que solicitou a tradução. Então, não fica achando que, ah, eu errei, ah, eu falhei, ah, não. Você fez uma escolha. Se você quiser justificar a sua escolha, beleza, justifique. Mas antes de querer justificar e de querer achar que você está certo numa coisa que não é bem certo ou errado, pensa o seguinte, para, respira, analisa. Ah, por que que o revisor trocou? Por que que o revisor escolheu esse termo e não o meu? E aí você vai analisar, ah, realmente, isso aqui está, beleza. Isso aqui realmente cabe melhor, faz mais sentido. Está mais formal ou está mais informal, né? Por isso que é importante a gente saber também o público, a gente entender como é que é o cliente, o que o cliente quer. Tudo isso é importante para a gente conseguir entregar o mais próximo possível do desejo do cliente. Eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida, né? Acredito que pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então, foi até bom, né, surgir essa dúvida, porque eu falei um pouquinho mais do que a gente precisa para ser tradutor. Não é só uma questão de dicionários. Muitas vezes a gente não vai buscar um termo só no dicionário, como eu falei aqui no vídeo. A gente vai ter que ir mais a fundo. A gente vai ter que procurar a palavra dentro dos contextos, né? Existem alguns sites específicos para isso. Pesquisem não só palavras, pesquisem com textos, como essas palavras, como esses termos são aplicados. Esqueça esse negócio de só vou passar de uma língua para outra, porque a tradução está muito além do passar um texto de uma língua para outra. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, já deixa o seu joinha. Se você quiser aprender mais um pouquinho sobre como pesquisar esses termos, sobre linguística de corpos, produtividade, né, essa questão da parte da pesquisa para você agilizar, dá uma passadinha lá no site cursoscult.com.br, que lá tem um curso da professora Simone Rezende, um curso livre, curtinho, um mês de duração, mas que a gente aprende muita coisa. Eu aprendi vários sites, assim, que super ajudam a gente na hora de fazer essas pesquisas, né? E a Simone é maravilhosa, é uma excelente professora, tá? E vocês ainda têm desconto! Sim, nós temos um código que se você usar o código TRADIM, você tem desconto nos cursos, qualquer curso, não só isso da professora Simone, mas qualquer curso oferecido dentro desse site, curso livre, você usa o código TRADIM para ter desconto, aumentar aí o seu conhecimento dentro da área da tradução, tá? E esses cursos livres, você não precisa ter terminado uma faculdade, você pode estar cursando a faculdade, você pode ainda nem ter entrado na faculdade, você pode fazer qualquer um dos cursos livres para ir conhecendo mais as áreas da tradução, as técnicas de tradução, tá bom? Então, aproveita aí bastante. O link eu vou deixar aqui embaixo, na caixinha de descrição, junto com o código, para você tirar o máximo de proveito e ser um excelente profissional. E quando for discutir, quando você for conversar com o revisor sobre a sua escolha, verifica se realmente a sua escolha caberia ali ou se o revisor teve uma solução melhor do que a sua. Vamos usar um pouquinho do bom senso também, né, gente? Nem sempre a nossa solução é a melhor. Vamos reconhecer também o trabalho do nosso colega revisor. Então é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários, usa a hashtag tradutor iniciante responde e eu faço um vídeo com a resposta da sua pergunta. Combinado? Nos vemos na próxima semana com um novo vídeo. Lembra de seguir o tradutor iniciante lá no Instagram também, porque lá eu estou muito mais perto de vocês. E é isso. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso vai ter que ficar. Tchau, tchau.